na área da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitor data da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a subscrição. Nós vamos suspender a reunião só por questões do prazo regimental, que a gente tinha 15 minutos para abrir, até a chegada de todos os convidados. Muito obrigado à presença de Geretti. Obrigado pela presença. Risham Mohamed, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Convidar o nosso presidente Edivaldo Farias, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais. Obrigado pela presença. Convidar o ex-presidente e atual secretário-executivo Eduardo Luiz da Silva, do Conselho de Secretarismo Municipais de Saúde de Minas Gerais. Esse me ensinou muito, viu, gente? Esse é craque. Esse é craque. Convido também Lúcio Alves, vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, COSEMES. Seja bem-vindo. Mauro Guimarães, secretário-executivo do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Aplausos. Aplausos. Essa reunião se destina a debater os desafios dos secretários municipais de saúde. Por ocasião, nós estamos fazendo o lançamento da frente parlamentar em defesa das secretarias municipais de saúde do Estado de Minas Gerais. Esse é um grande sonho. Desde que eu entrei aqui na Assembleia Legislativa, primeiro quero me apresentar. Eu me chamo Lucas Lasmar. Hoje estou como deputado estadual, membro efetivo da Comissão de Saúde. Fui secretário de Saúde Municipal de Oliveira por cinco anos. Nós temos aqui a Daniela, que é a presidente do Conselho Estadual lá da região da Macroeste. Obrigado pela presença. Onde eu cumprimento todos os outros presidentes de toda Minas Gerais e também nós temos de outros estados aqui. É muito enriquecedor ter a presença de tantos secretários municipais de saúde aqui dentro da Assembleia Legislativa. Nós sabemos da importância da atuação de vocês em defesa do SUS. O SUS é o nosso norte e eu não posso me furtar por ter sido secretário municipal de saúde de ser a minha pauta principal. Essa é a minha pauta principal, onde nós temos feito grandes defesas em relação principalmente à organização e à legislação do SUS. Ano passado, nós conseguimos uma grande vitória, que foi a aprovação da PEC 13, onde nós permitimos o envio de emendas parlamentares e anos eleitorais para os hospitais filantrópicos. Fico muito feliz por ter sido um dos primeiros a defender isso aqui na Assembleia e ter escrito junto com outros deputados esse projeto tão importante. E hoje nós temos uma mesa altamente rica de conhecimento e de responsabilidade de promoção da saúde municipal, estadual e nacional. São agentes e autoridades que fazem toda a construção que afetam a vida de todos os mineiros e brasileiros. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, em nome aqui do Fábio Paqueretti, que é o nosso secretário, e também presidente do CONAS, para a gente fazer essa discussão, claro, sempre de forma propositiva, para a gente ter um encaminhamento e, claro, ter um propósito. Eu falo que ser deputado não é somente eleger e ter votos. Nós precisamos deixar uma marca, eu espero deixar uma marca importante no SUS, que eu tenho defendido tanto aqui na Assembleia Legislativa. Gostaria de colocar essa apresentação no painel? Eu vou falar por 15 minutos aqui, coisa muito rápida. Como eu disse, nós temos aqui o interesse de debater os desafios dos secretários municipais de saúde. Eu vivenciei isso cinco anos e, nos piores momentos, foi na pandemia. E todos aqui, eu acho que acredito que a maioria viveu esse momento tão crítico da história da saúde pública do nosso país, e isso nos trouxe aprendizados e também desafios que ainda permanecem no SUS. E eu fui muito vitorioso em toda essa construção, como secretário municipal de saúde, que me deu essa cadeira de deputado. Então, eu falo que, quando o SUS tem recursos, tem um direcionamento, nós conseguimos entregar para a população, porque esse é o nosso objetivo principal, entregar saúde de ponta e também levarmos a esperança a quem mais precisa, principalmente dentro dos hospitais. Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre uma pesquisa que foi realizada por uma universidade federal em conjunto com o Conasemes, que foi ouvido em torno de 3.900 secretários municipais de saúde. E nós tivemos alguns dados que são importantes serem destacados. o exemplo dos gestores da região sudeste, que se trata de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu falo que aqui é o berço da saúde pública do país. Aqui nós temos os maiores leitos de enfermaria SUS, CTI SUS, e também particular. Então, os indicadores dos secretários mostram a saúde da gestão desses estados. Um exemplo que é importantíssimo destacar, e eu fico muito feliz disso, que na época de 2017 até 2018, 58% desses 3.900 gestores foram mulheres. Isso mostra que eu acho que a mulher está altamente preparada para fazer essa gestão, e a humanização de todo o atendimento, principalmente atender todo o cidadão. Um dado que também é relevante, 36% desses gestores tinham a idade entre 31 a 40 anos de idade. Então, é ali um momento que tem a vida profissional muito ativa. Mas nós temos também dados que nos preocupam. 54% desses 3.900 nunca ocuparam cargo de gestão. Então, isso realmente é algo que nos preocupa. Os secretários municipais têm uma média de um orçamento de 20% a 30% em suas mãos, na sua gestão. Então, sem imaginar que o principal tema, na minha visão, de um município é a saúde. O maior orçamento, porque ele, na maioria das vezes, extrapola o da educação. Ter um gestor que nunca administrou, teve um cargo de gestão à frente. Isso nos preocupa. 42% têm pós-graduação. 86% reside no município onde trabalha. Então, nós temos 14% de pessoas que cuidam da saúde do município e que não moram no município. Isso realmente também é um dado bem alarmante para a saúde pública. E aí nós vemos um outro ponto, que também é bem preocupante. 49% desses secretários possuem filiação partidária. O que significa? A maioria dos cargos dos secretários municipais de saúde são cargos políticos. Pessoas que, às vezes, não conhecem a organização e nem a legislação do SUS. Então, isso traz uma dificuldade de um debate técnico, de que realmente faça todo o sistema fluir da melhor forma. E, além do mais, nós estamos falando só do cargo principal, que é o secretário. Abaixo dele, nós temos mais ainda cargos políticos. Então, realmente, é um desafio imenso. Nós conseguimos fazer uma legislação que funcione, uma cadeia, o fluxo, na verdade, trabalhe da forma correta. Um outro exemplo que eu gosto de sempre dizer, este ano nós vamos enfrentar novas eleições no Estado de Minas Gerais e em todo o país. Nós temos 853 municípios em Minas Gerais. E a nossa expectativa, na minha visão, é que em torno de 30% a 50% de renovação à frente das secretarias municipais de saúde. O que significa? Vão vir novos prefeitos, novos secretários municipais de saúde, novos cargos políticos para administrar a saúde pública de Minas Gerais. Então, qual é a importância dos órgãos, como o COSEMES, o CONASEMES, o CONAS, e até mesmo a Comissão de Saúde aqui da Assembleia, é promover qualificação para esses novos secretários, ter orçamento financeiro, para que a gente consiga dar instrumentos para o COSEMES, dar educação continuada na ponta. Como eu fui secretário municipal de saúde, eu também fui um cargo político, a prefeita era a minha mãe, eu não sabia muito sobre saúde pública, mas eu busquei, de todas as formas, a minha qualificação, tanto na Escola de Saúde Pública aqui, do Estado de Minas Gerais, quanto também pelo COSEMES, que praticou vários cursos que foram muito importantes, que é a frente que estava o Eduardo na época, que foi muito importante. E nós sabemos que, sem querer desmerecer, muitos secretários municipais de saúde não têm interesse de fazer um enfrentamento, uma discussão mais rica, principalmente em seu município, porque ele se trata de um cargo político e que tem as suas limitações. Então, a nossa tese aqui, nessa frente parlamentar, é que a gente consiga ter mais recursos para o COSEMES fazer essa qualificação, principalmente ainda em 2025, onde nós vamos ter essas centenas de novos secretários de saúde. Na própria pesquisa que nós vamos deixar o Richan também, Mohamed, dar o seu testemunho da importância do seu cargo e do seu trabalho à frente, que essa pesquisa se trata também do CONASEMES, os principais desafios apontados pela pesquisa. Olha, na qualificação de planejamento em saúde, qualificação de equipes e gestores municipais, que é o grande ponto, não só dos novos, mas também para quem está. A cada mês tem uma deliberação nova, uma nova política, um novo instrumento para que seja estudado. E eu vejo também um ponto que eu acho que foi crucial, que eu quero parabenizar o Fábio Baqueretti, onde teve um encontro de contas da PPI, que antigamente o secretário municipal ficava completamente perdido, de correr na atraso de hospital, que estava referenciado à PPI, mas não produzia, e acaba, virava o ano, ele continuava com o recurso. Agora, em contos de contas, vem que o recurso acompanha a produção. Eu acho que isso veio para facilitar muito a vida do secretário e também do hospital, porque isso trouxe uma competitividade. Ele falou, vamos produzir que eu vou receber. E antigamente não. Tinha a questão política, de não tirar a PPI de uma cidade, passar para outra. Aí são os percalços políticos e não técnicos. Então, esse encontro veio para ajudar muito. Uso de indicadores de saúde na construção de instrumentos de planejamento. Todos sabem da quantidade de sistemas que hoje nós temos que alimentar e que não se conectam. E dificulta ainda mais a vida de ter indicadores para promover a política pública na ponta. Quais são os principais óbitos que tem no município? Tentar fazer esse enfrentamento. De forma simples. Se não tem um sistema eficaz, você precisa ter uma equipe qualificada, que, na maioria das vezes, nós não temos, principalmente por questões políticas. E também salariais. O exemplo de Oliveira, um secretário municipal de saúde, ganha R$ 400,00, R$ 600,00 bruto. Como você consegue pegar uma pessoa qualificada que vai cuidar de um orçamento de R$ 23 milhões, recebendo R$ 4.600,00 bruto, sem nenhum benefício? Então, é um grande gargalo ter essa estrutura. Então, o planejamento é muito importante para facilitar o trabalho de todos. E, agora, vem um grande ponto que eu também quero parabenizar o COSEMES e a Secretaria de Estado de Saúde, que é a obrigação da gestão plena. Eu acho que isso vai facilitar muito, até mesmo para os deputados poderem fazer o envio de emendas parlamentares para os hospitais, que são de referência de cada cidade, fazer o enfrentamento, e até a obrigação de ter um contador dentro da Secretaria de Saúde, ter a parte jurídica, ter o auditor que vai acompanhar a parte hospitalar, a parte ambulatorial. E muitas das secretarias, hoje, não têm nenhum tipo de instrumento de fiscalização de nada. Então, a gestão plena vem obrigando os municípios a fazerem isso, e a própria Secretaria de Estado faz essa fiscalização e notifica o município, caso ele não tenha essa equipe mínima, para seguir o seu compromisso. O outro ponto é o fortalecimento de gestão e regionalização da saúde, é o fortalecimento da CIR, na época era CIR, hoje é CIR micro, macro e estadual, porque esse estudo aqui é de 2017 a 2018. Muitos secretários, 56% acham que tem que ter esse fortalecimento da discussão, mas eu venho de encontro com a educação continuada. Ela é importante para qualificar esses secretários para fortalecer. Ampliação de recursos financeiros, a gente viu que houve uma melhora muito na vida dos secretários, principalmente na Operamais e o Valora Minas, porque quem era secretário antes era complicado, principalmente na parte eletiva. Então, isso veio também para fortalecer a parte orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde, principalmente com as questões da dívida do Estado. Então, a gente conseguiu que o investimento chegasse à Secretaria de Estado de Saúde para fazer a política na ponta. Outro ponto, que é o fortalecimento de gestão do trabalho, que a gente volta a falar aqui sobre a implantação e reformulação dos planos de cargos e salários. Se o secretário de Saúde for falar isso para o prefeito, o prefeito, como diz, desbobear até exonera o secretário. Então, nós sabemos que não tem como fazer um plano de carreiras individual, na maioria das vezes é da prefeitura por completo. Então, a dificuldade de cargos e qualificação dificulta ainda mais a construção da saúde pública. O exemplo que eu falei é que os cargos de segundo escalão da Secretaria Municipal de Saúde, na maioria das vezes, são cargos comissionados, que são cargos políticos. Então, acaba vinculando. Se você está no cargo comissionado, você tem que apoiar o prefeito. Então, isso dificulta a vida do secretário, que, quando a pessoa está lá no leito, não é o prefeito nem a política que faz com que você salve a vida da pessoa. Dificulta muito isso. E aí nós vemos um excesso de consultorias contratadas, de sistemas que às vezes não funcionam para tentar melhorar todo o encontro de dados. Como eu disse, a minha atuação aqui é muito vinculada à parte de saúde. Nós indicamos aqui, junto com o Edivaldo, nós conversamos também com o Fábio Baqueretti, para que a gente seja pioneiro no nosso país. É onde a gente propõe que seja disponibilizado um auxílio financeiro de custeio de atividades para o COSEMES. Nós sabemos que, no âmbito federal, já existe um financiamento do governo federal ao CONASEMES e não existe ainda nenhum para os estados de Minas Gerais. Nós apresentamos, o Edivaldo, Eduardo, e também tivemos o vice-presidente do CONASEMES aqui na Assembleia, apresentando ao presidente Tadeu, para que a gente possa avançar nesse projeto de lei, para que haja recursos para a qualificação de todos os secretários, independente da parte política, se é de esquerda ou de direita. Quando, em 1º de janeiro, for nomeado secretário municipal de saúde, já exista uma estrutura, uma contratação de profissionais para qualificar esses profissionais. Então, a ideia é aprovar esse projeto ainda em 2024 e acrescentar na lei orçamentária estadual recursos para vincular ao CONASEMES. E, claro, nós também queremos a independência do CONASEMES em relação às suas ações. Então, eu acho que isso vai trazer benefícios tanto para a Secretaria de Estado de Saúde que cobram dos secretários qualificação, que ele siga a legislação. Então, nós vamos trabalhar de forma preventiva com esse recurso. Nada que alguns milhões não resolvam, não é, Fábio? Então, o projeto de lei que eu apresentei é o 2154-2024. Nós acreditamos que, no próximo mês, nós já vamos aprovar ele na Comissão de Constituição e Justiça, ir para a APU, a de Finanças, e tentar aprovar em plenário. E eu acredito que o presidente da Assembleia, Tadeu Martins, que é um novo político, vai nos ajudar ainda mais. E esse recurso, eu volto a reafirmar, eu acho que ele tem que ser vinculado muito à educação continuada e de planejamento para o COSEMES e os secretários. Como eu disse, no dia 10, o 4, nós encontramos com o Tadeu para pedir serenidade a esse projeto. E eu acho que nós fomos muito bem recebidos, como sempre, e vamos trazer bons resultados com um simples projeto de lei apresentado aqui na Assembleia. Um outro projeto de suma importância que nós apresentamos aqui na Assembleia, e tenho discutido isso na Comissão de Assuntos Municipais, que é a questão do SUSFACI. todos os secretários aqui vivem um grande dilema em relação à questão do SUSFACI. O Fábio Baqueretti enviou uma diretora da secretaria, muito bem qualificada, onde nós mostramos ponto a ponto para que nós possamos fazer um fortalecimento desse sistema. Então, a nossa lei traz uma obrigatoriedade de utilização do sistema de informatização e de regulação, que é o SUSFACI, para controle de filas de procedimentos seletivos, com vista a promover maior transparência e controle social. Infelizmente, na minha época, e a gente ainda vê uma grande dificuldade de saber quais são os números de cirurgias que são parados hoje dentro da Secretaria dos Municipais de Saúde. O exemplo claro que nós temos aqui, a maioria são secretários municipais de Minas Gerais, que, na minha visão, é um absurdo, que não compete à Secretaria de Estado de Saúde, mas sim do aspecto municipal, que é o TFD. A maioria dos secretários que precisam do TFD em Belo Horizonte tem que mandar para o papel. Então, você imagina a facilidade do fura-fila de fazer todo esse direcionamento, às vezes até político. Infelizmente, as secretarias são utilizadas muito pelos políticos para fazer esse direcionamento. Então, a gente pediu, na última audiência pública, para a gente poder anexar imagens como tomografia, ressonância magnética no SUSFACI, para evitar que os médicos reguladores enviem via WhatsApp para o médico regulador, que, às vezes, na maioria das vezes, estão trabalhando em home office. A gente pediu isso ao secretário para que a gente possa mudar isso de forma o mais rápida possível. Nós temos aqui um projeto de lei do governador, que é a GEOSP, que é criar um novo instrumento de gestão dos hospitais aqui da grande BH. A gente até sugeriu que seja inserido a parte da regulação médica nesse sistema, porque, a maioria das vezes, a justificativa é que o salário é baixo, por isso que aceita o trabalho home office. E eu sei que muitos desses médicos não estão trabalhando na frente do computador num sábado à noite ou num domingo de manhã. Então, quando a gente trata de vida, nós precisamos de um sistema que seja realmente robusto para administrar esses milhares de leitos que nós temos no SUS no estado de Minas Gerais. Eu sempre faço uma analogia. Nós temos uma Ferrari, que são os leitos de enfermaria e UTI, mas um sistema que é considerado um tanque de fusca. Então, a gente precisa realmente que ele faça um trabalho que facilite tanto para os hospitais, para o secretário municipal de saúde, para o médico regulador e para todos, para a gente poder salvar vidas. Às vezes, a gente mostra números aqui de óbito, de pessoas que estavam sendo reguladas no SUS fácil. Eu sempre digo, aqui é número, lá fora é vida. pode ser um pai, mãe, tio, irmã de todos. Então, a gente precisa realmente ter um sistema que opere esses bilhões de reais que são gastos na parte hospitalar. Um outro ponto que eu já estou terminando, que é um projeto que eu acho que vai ser o projeto mais importante meu aqui na Assembleia Legislativa. Os secretários vão, acho que, concordar comigo. é o projeto de lei 1395, de 2023, que dispõe sobre o sistema de registro de preço para os hospitais filantrópicos e 100% SUS. O exemplo, o secretário municipal de saúde tem que fazer três orçamentos no termo de referência dele e usar o banco de preços, como um quarto ou pode ser até um terceiro referência de preço. Após isso, fez a compra, ele é obrigado a lançar no sistema para gerar a média de preço de cada item de forma regionalizada. Mas os hospitais filantrópicos e 100% SUS não estão fazendo isso. São poucos os secretários do municipal de saúde que sabem quanto que um hospital pagou numa dipirona, numa seringa. Por que que os secretários e quem recebe dinheiro público tem que estar no aval e na fiscalização do tribunal de contas, os hospitais não? Então, hoje, a nossa ideia aqui do nosso projeto é trazer transparência para todos os hospitais filantrópicos 100% SUS para facilitar a vida de todos os gestores. Às vezes, um hospital está comprando 10% mais caro um item e, às vezes, isso ninguém fiscaliza. O prefeito não vai peitar um hospital, são poucos que fazem isso. O secretário municipal de saúde depende exclusivamente de forma institucional para fazer a promoção à saúde de forma direta. Se a relação for rompida, como vai ser feita a relação para o cidadão? Então, a ideia desse projeto de lei é que o tribunal faça uma resolução obrigando esses hospitais a fazerem esse termo de referência antes de comprar e, depois que comprar, alimentar o banco. Eu tenho certeza que nós vamos trazer uma melhoria na saúde pública sem gastar um centavo a mais. E muita coisa vai mudar dentro dos hospitais. E nós sabemos que tem gestor do hospital ganhando R$ 100 mil, R$ 120 mil por mês. Então, eu tenho certeza que isso vai mudar a realidade com uma legislação própria aqui no Estado de Minas Gerais. E eu tenho certeza que esse projeto vai ser pioneiro para todo o país. O exemplo da importância do recurso e fiscalizá-lo, olha só, isso está no plano estadual de saúde, que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde junto com a SES, em relação aos PPI. Isso é de novembro de 2019, está um pouco desatualizado, mas é para mostrar a grandeza dos valores. Olha só, na parte azul, foi gasto quase R$ 1 bilhão de assistência ambulatorial, a assistência hospitalar foi quase R$ 1,76 bilhões de reais, de incentivo de custeio foi R$ 1,8 bilhões de reais, e ajuste de outros valores R$ 142 milhões de reais. Juntando isso aí, nós estamos falando de quase R$ 5 bilhões fora a emenda parlamentar, fora a contatualização que os próprios secretários fazem com uma terceirização de um pronto atendimento municipal, compra de serviços, nós não podemos falar que os hospitais devem chegar na casa de R$ 10 bilhões de reais por ano, que não são fiscalizados, são dinheiro público e é justificativo que eles são entes privados, filantrópicos, mas nós temos que fiscalizá-los. então é uma forma. Eu tenho certeza que ninguém vai ser contra esse projeto, porque se estão fazendo certo, eles não vão vir aqui e falar que não podem aprovar esse projeto. Bom, essa é a minha expectativa. Para terminar, a importância da parte dos filantrópicos em todo o nosso Estado, nós temos hoje uma quantidade de leitos, de 39 mil leitos, que é um valor realmente considerável, 4.258 são públicos que já fazem a licitação para a compra dos itens, que aí a gente já, a gente tem que tirar eles dessa referência que nós falamos aqui. Os filantrópicos são 26.923 leitos, os privados, 1.873. Quem faz a saúde do Estado são os 100% SUS, os filantrópicos, eles que cuidam de tudo. E, indiscutivelmente, e infelizmente, quem financia os planos de saúde hoje é o SUS. Eles simplesmente contratualizam e falam assim, eu só pago o que produz, então a gente também estamos buscando uma legislação para tentar resolver isso o mais rápido possível. Então, pessoal, é um prazer ter todos vocês aqui. Desculpe se eu falei demais, mas esse era o recado que eu gostaria de falar. E o que vocês precisarem aqui na Assembleia Legislativa, eu sou o deputado Lucas Lasmar, estou à disposição, quem quiser conhecer o meu trabalho, é LucasLasmarMG na rede social, Instagram, Facebook, TikTok, e vocês vão ver que a maioria das minhas atuações são estruturação dos hospitais e saúde pública. agora eu gostaria de passar a palavra para o Edivaldo Farias, que é o presidente do COSEMES de Minas Gerais, para fazer uma apresentação. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar, fazer um cumprimento especial aos colegas gestores que estão aqui, também aos nossos apoiadores, querendo ou não querendo, faz parte da gestão. Sejam muitos bem-vindos e agradecer pela presença de todos. Cumprimentar aqui o deputado Lucas Lasmar, em nome dele também a deputada Chiara, por essa iniciativa, essa audiência, para discutir um tema tão importante, que é o fortalecimento das secretarias municipais de saúde. Cumprimentar aqui o secretário-executivo Mauro, o nosso secretário-executivo do COSEMES, o Eduardo, cumprimentar o Richan, nosso presidente do CONASENS, cumprimentar aqui meu vice-presidente, Lúcio Alvim, cumprimentar aqui o nosso secretário-executivo de saúde, Fábio. Prazer, Fábio. Você está na audiência tão importante para os gestores de Minas Gerais, você, como presidente do CONASENS, que foi reeleito agora, vai tomar posse na próxima quarta-feira à noite da importância e também da importância de estar aqui e valorizar as secretarias municipais de saúde. Então, agradeço imensamente de participar desse momento tão importante para nós, gestores de Minas Gerais. E, como eu falei, o nosso querido secretário foi reconduzido mais um ano para ser presidente do CONASENS, irá tomar posse na próxima quarta-feira. Queria que uma salva de palmas dos colegas gestores ao doutor Fábio. Conas, do CONASENS. Então, assim, já está querendo sentar no lugar do Richan. Richan, morre de silúcio. Então, assim, pela primeira vez, historicamente, não é, doutor Fábio? A chapa foi toda reconduzida por unanimidade, sem disputa. Então, aqui fica os agradecimentos dos gestores de Minas Gerais por esse brilhante trabalho que você vem fazendo, não só em Minas, mas a nível nacional. Bom, gente, nós estamos aqui hoje com o único objetivo, que é lançar essa frente parlamentar da Secretaria Municipal de Saúde. Como o Lucas colocou, ele rapidamente, ele resumiu, a gente já teve uma audiência com o presidente dessa casa, que a gente foi bem recebido. Eu vou apresentar rapidinho aqui, a maioria dos colegas gestores já sabe da estrutura do COSENS, mas é importante a gente fazer essa apresentação aqui dentro dessa casa legislativa, que é parceiro, é parceiro dos gestores, que essa audiência está sendo gravada e está sendo transmitida, vai servir até de material para que os deputados possam acessar e entender um pouco do projeto de lei que está tramitando nessa casa. Já conversei com a Kiara aqui, já pedindo o apoio dela para esse projeto, Lucas, assim que chegar, a gente conseguir tramitar ainda esse ano, para a gente avançar nessa rubrica específica para fortalecimento do COSENS. Então, o que é o COSENS? É uma associação de direitos privados sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial de duração indeterminada, criada em 1991, que representa os 853 municípios de saúde. O COSENS, o Conselho Secretário Municipal de Saúde de Minas Gerais é reconhecido como entidade que representa os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde nos termos da Lei 8080, de 1990. COSENS, o Conselho Secretário Municipal de Saúde são reconhecidos como entidade que representa os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculadas institucionalmente ao CONASENS. É importante que a gente sempre é vinculado ao CONASENS na forma que eles dispuserem seus estatutos. O COSENS tem, por finalidade, seu elo entre as Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais e a esfera estadual e federal, lutar pela autonomia dos municípios, congregar os gestores dos serviços municipais de saúde, funcionando como órgão permanente de intercâmbio de experiência e informação de seus membros, participar das políticas de saúde a nível estadual, atuar de todas as formas para que a saúde da população dos municípios mineiros seja a melhor possível, debater, discutir e buscar consenso nas comissões intergestores, bipartite, tripartite, câmara técnicas, foros legítimos de pactuação das políticas públicas do nosso Estado e país, conforme a Lei 8080-90, artigo 14, inciso 2. Estâncias Deliberativas do COSENS. A gente tem Assembleia Geral, Diretoria Executiva, Conselho de Representantes Regionais, que são nossos presidentes regionais, Conselho Fiscal. COSENS hoje, ele está presente em todos os municípios mineiros. Através dos seus 853 municípios, nós temos representabilidade de 28 COSENS regionais e diretorias que agrova as 28 regiões administrativas de saúde do Estado. Ações desenvolvidas para fortalecer a gestão. Esse é um dos pontos que a gente quer discutir, já estamos discutindo dentro da Assembleia, o objetivo dessa PL avançar aqui dentro, que vai dar mais condições de trabalho para a gente levar para os territórios. Ação interstitucional do COSENS, que são nossos apoiadores regionais, a gente vai ter mais condições de apoiar e dar condições técnicas aos apoiadores pelo apoiar os municípios. Reuniões mensais dos COSENS regional, custei para a participação de gestores em reuniões de CIB micro e macro. Reunião mensal do COSENS em Belo Horizonte, participação do COSENS em reuniões mensais da CIB SUS aqui em Belo Horizonte também. Custei da representação dos gestores ou técnicos indicados por estes em comissões CES e COSENS, que são as comissões onde a gente discute as políticas públicas de saúde de Minas Gerais antes que elas cheguem para ser pactuada na CIB SUS. Custei para a participação dos gestores nos nossos congressos estaduais e nacionais. Custei para a realização de eventos de saúde públicas no âmbito estadual e regional. Custei para apoiadores regionais participarem de reuniões intergestoras regionais. Ações desenvolvidas pelo COSENS para fortalecer como cursos presenciais Tabuin, Tabunet, ESUS AB, CIOPS, PEMAC, especialização em gestão, financeiro e orçamento do SUS municipal. Fizemos também o de repente gestor, capacitação, apoio, a descentralização, gestão da informação no SUS, gestão da formação das redes, gestão de informação da atenção básica, gestão da informação da vigilância em saúde municipal, controle assistencial, execução financeira do SUS, aspectos jurídicos, programação assistencial, execução de despesas no Fundo Municipal de Saúde, instrumento de gestão do SUS, faturamento assistencial, contratualização do SUS. Apoio à descentralização da gestão dos prestadores de média e alta complexidade, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo, iniciamos em dezembro, quando a gente pactuou na última CIB do ano 2023 a descentralização de todos os municípios de Minas Gerais, já avançamos na primeira fase de capacitação, tanto a nível macro e micro, estamos caminhando agora para o último passo que os municípios realmente assumirem a gestão. Temos também um fórum regional, que é uma ferramenta de comunicação entre os apoiadores regionais e os gestores municipais. Estreitamento da parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, Federa Santas, Conselho Regional de Farmácia, AMMs e Conazens, participação nas câmaras de resolução de conflitos, publicação de manuais e revistas do COSENS-MG. Temos também um sistema SISLOG, que fortalece a comunicação, onde a gente faz toda a convocação dos gestores e dos técnicos e dos apoiadores. As mídias, as redes sociais, para divulgar o amplo trabalho que é desenvolvido pelo COSENS, para fortalecer os gestores de Minas Gerais. Realizamos vários websites, como CIB. Temos um importante canal de comunicação, que é o Fórum do COSENS, e ele passou agora recentemente por toda uma formulação onde todos os gestores recebem todas as informações das pactuações e das políticas públicas que estão sendo discutidas em seu território. Queria aqui, para finalizar, imensamente agradecer pela oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresentando, deputado, a proposta de fortalecimento da nossa instituição, do COSENS de Minas Gerais. Você vê que todas as ações que a gente tem hoje em andamento, que são executadas pelo COSENS, com essa lei, ela sendo aprovada, vai dar mais estabilidade e condição financeira para que a gente possa manter esses trabalhos contínuos, que são trabalhos voltados para fortalecimento e melhoria da Secretaria Municipal de Saúde e dos gestores. Então, queria aqui pedir imensamente que esse projeto seja tramitado, que a gente possa avançar. igualmente aos outros dois projetos que você apresentou aí, que é de suma importância, que é a questão do SUSFAS e também do controle por parte do Tribunal de Contas da questão de aquisição de medicamentos para os hospitais filantróficos. A Assembleia sempre é parceira do COSENS. Quando foi aprovada aqui a Lei 171, que destravou todos os recursos dos municípios, mostrou a importância e a transparência e o carinho que essa Assembleia tem com a saúde de Minas Gerais. Então, fica aqui o nosso pedido como presidente do COSENS de Minas Gerais que a gente consiga avançar nessa lei e nessas outras duas leis que é de suma importância para dar andamento aos cuidados e à população de Minas Gerais. Obrigado, Edivaldo, pela sua contribuição, a sua presença e ter organizado junto para que pudéssemos ter essas dezenas secretários e secretárias municipais aqui nessa frente parlamentar em defesa das secretarias municipais de saúde. Gostaria de passar a palavra para o Richan Mohamed, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Obrigado, deputado. Primeiro, agradecer a Deus por esse momento, agradecer pelo convite, parabenizar e já cumprimentar o deputado Lucas Lasmar, deputada Kiara também, pela iniciativa, parabenizar também e já cumprimentar o presidente Edivaldo, em nome dele, do Luz, toda a diretoria do COSEMES, Minas Gerais, todos os secretários, secretárias municipais de saúde, em nome do Eduardo, secretário executivo também, toda a equipe técnica do COSEMES, todos os apoiadores que têm feito um papel de extrema importância para nós, secretários municipais, cumprimentar também nosso secretário executivo, ex-presidente do COSEMES, Minas, e do CONASEMES, nosso eterno presidente, Mauro Junqueira, que muito contribui para o nosso SUS, e cumprimentar o Fábio também. Eu fiquei feliz, Fábio, que você está vindo para o CONASEMES, porque cuidar de 5.570 é um pouco mais difícil que cuidar de 27. Você sentiu um pouco o que é a vida do gestor municipal. E, falando um pouco até, um pouco na apresentação do deputado Lucas, acho que o momento tão importante, para mim, é a primeira vez que eu vejo essa iniciativa de uma frente parlamentar para a defesa das secretarias municipais de saúde. Não sei se tem outra, em alguma outra assembleia, mas já parabenizo pela iniciativa, porque nós, gestores, a gente já, e a pesquisa mostra isso, o CONASEMES está até preparando agora uma nova rodada dessa pesquisa, mais atualizada, que a rotatividade do gestor é muito alta. A nossa média nacional é de 300 secretários e secretárias municipais por mês. Então, é uma rotatividade muito alta. E vem naquilo que se colocou ali com relação à qualificação. E isso impacta em qualquer planejamento. Então, nós temos essa já dificuldade, um desafio cultural associado aos sistemas de informação que nós temos. Eu costumo falar que saúde é quem mais produz dados e quem menos tem informação, e isso é um tempero a mais para dificultar a nossa vida de secretário municipal. Pensando em todo esse cenário de rotatividade, e que, infelizmente, não se atém só à gestão municipal. Na gestão estadual também tem sua rotatividade muito alta e no nível federal. Em 35 anos de SUS, mais de 30 ministros da saúde. Então, há pouco mais de um ano a vida útil de um ministro. Então, o SUS se mostra muito resiliente com toda essa mudança. E o Conasemes, ele foi audacioso, mais uma vez, na iniciativa de um canal de TV. E lançar uma plataforma educacional e, pensando nessa rotatividade gestor, e espelhando também em Minas, quando o Mauro era presidente, tinha que ir de repente gestor, não é, Mauro? E aí nós levamos o ser gestor municipal SUS, justamente para capacitar esses trabalhadores, esses profissionais que ou assumiram alguma secretaria, a pesquisa mostra que na maioria das vezes sem ter tido uma experiência anterior de gestão, para que ele possa se capacitar, ou, caso ele troque de município, ele já tenha também essa capacitação. E aí eu já queria parabenizar mais uma vez o presidente Edivaldo, o secretário Fábio, pela parceria, porque Minas, Goiás, na verdade, foi o primeiro estado onde a Assembleia destinou um recurso para a aquisição de antenas para todas as unidades, mas Minas saiu na frente e operacionalizou antes, então Minas, de fato, foi o primeiro estado que a secretaria efetuou o repasso para a aquisição de um kit satelital, uma antena com um receptor, para que cada unidade de saúde se transforme em um local de formação e de educação continuada. e isso fala muito com a sua fala com relação ao projeto de lei, a fala de V. Exª com relação à importância da educação em saúde, da educação permanente, que esse recurso seja utilizado. Então, Minas saiu na frente disponibilizando esse recurso e aí, mais uma vez, esse projeto de lei que nós apresentamos como sugestão para todos os presidentes de COSEMES e Minas, de autoria, o deputado Lucas também, à questão do custeio, de colocar o COSEMES no orçamento geral do Estado. Então, mais uma vez, saindo na frente, mas agora vai ficar um alerta. Podia nem estar falando isso aqui, mas Goiás já está correndo e eu estou com medo de Goiás aprovar antes de Minas. E aí, Goiás vai ser o primeiro. Então, e como sugestão, já parabenizando e para encerrar aqui, para não ter dificuldade, Fábio, no cálculo, acho que pode calcular com base em R$ 1,00 por habitante, para ficar o custeio para o COSEMES, eu acho que fica um valor razoável para atender as necessidades dos municípios, uma conta fácil, somente R$ 1,00, e eu acho que vai fazer uma grande diferença na segurança desse gestor, que cada vez é mais cobrado, nós corremos um risco, e por isso que eu louvo muito essa, a criação da frente parlamentar, daqui a uns tempos, nós não teremos pessoas sérias querendo assumir gestão, isso que o deputado colocou do caso de Oliveira, com salário de R$ 4,00, mil e poucos reais, por uma responsabilidade muito grande, pessoas sérias, sem nenhum interesse não republicano, estão cada vez mais resistentes a aceitar o desafio de ser gestor, a judicialização é um outro elemento que tem preocupado muito o gestor, nós vivemos isso na pandemia, onde nós gestores tivemos que tomar a decisão, onde nós escolhíamos, ou eu salvava vidro, ou eu salvava o meu CPF, e a maioria dos gestores, na sua totalidade, escolheu salvar a vida, e nós corremos o risco de sermos julgados às nossas contas, às nossas decisões, por pessoas que nem viveram aquela pandemia, tão moroso é o nosso sistema, então, a iniciativa de uma frente parlamentar em defesa das secretarias, esse projeto de lei para fortalecimento do Cosemes, para dar esse apoio e essa retaguarda, veio ao encontro daquilo que o Cosemes tem defendido, tem trabalhado, para que tenhamos gestores cada vez mais capacitados, secretários e secretárias, mas que também tenham segurança nas tomadas de decisões e na execução do seu trabalho no dia a dia, que, com certeza, faz a diferença na vida de todos os brasileiros, em especial na vida dos 853 municípios de Minas Gerais. Então, parabéns à Assembleia, parabéns, deputado, pela iniciativa, e que Deus continue abençoando a todos. Obrigado. Obrigado, Richan, pela sua contribuição, sua presença. Eu gosto de falar também que, quando a gente se torna secretário de Saúde, a nossa casa vira uma extensão da Secretaria de Saúde. A pessoa bate lá, opa, estou precisando disso e aquilo. Então, é realmente se entregar à vida pública e poder ajudar as pessoas. Eu gostaria de passar a palavra para a deputada Chiara Biondini, para falar antes do secretário. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigada, deputado Lucas. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, em especial os secretários municipais. Comentar, em nome do Fábio, secretário de Saúde, todos da mesa que já foram citados. Comentar a equipe do secretário Fábio, que está aqui também, que, como ele mesmo fala, se não fosse uma equipe competente e atuante do lado dele, não seria possível entregar tanta coisa. Então, Toninho, Camila e Luiz, um abraço para vocês. pode continuar falando. Quero comentar meu secretário e amigo Ricardo em seu nome e comentar a todos os secretários. Ricardo, secretário de Nanuki, aquele que eu tanto converso, que eu tanto falo, que a gente tanto se fala e que eu tanto ligo para o Fábio e para o Luiz pedindo a hemodiália de Nanuki. Pelo amor de Deus, eu já vou pedir aqui em público a hemodiália de Nanuki. Estou brincando. Mas a gente sabe, não é, Ricardo? A importância e o trabalho que vocês têm na ponta, é em vocês que a população cobra, é a vocês que o povo bate na porta e pergunta cadê a hemodiálise, cadê a hemodiálise, cadê a UBS, cadê o tomógrafo? A gente sabe, cadê o mamógrafo? A gente sabe que é para vocês que eles perguntam. Às vezes, vocês vão justificar com termos técnicos e eles não conseguem entender, mas cadê a gente que é a hemodiálise? A gente está esperando há muito tempo e começam até a desacreditar que seria algo real, algo possível, mas esse governo e esse secretário de saúde, eles conseguiram aproximar a secretaria, o governo estadual dos secretários municipais, o que facilita o trabalho de todos vocês lá na ponta, porque a gente brinca aqui que nós, deputados, já somos muito cobrados. Eu sou uma deputada que foi votada em 782 municípios, eu viajo de norte a sul, de Montalvânia, que é no extremo norte, até Poço de Caldas, no extremo sul. Então, eu sei as tantas dificuldades que a gente enfrenta e nós, deputados, já trazemos muitos pleitos para o secretário, a gente traz muitos pleitos para o governo, a gente é muito cobrado, mas os prefeitos, os secretários, quem está ali na ponta é algo surreal, eles sabem onde moram, eles sabem onde trabalham, eles vão ali todo dia perguntar e saúde tem pressa, a vida da pessoa é a vida do seu filho, é a vida da sua mãe, é a vida do seu irmão, então eles ficam desesperados, ligando, pedindo, cobrando e muitas vezes vocês são até os chatos, os ruins, que às vezes não conseguem entregar. Então, eu acho que essa capacitação que a gente está falando, que o Lucas está propondo, que a gente está conversando, eu acho que é algo muito importante também para que a gente não perca, para que vocês, para que os municípios não percam nada, não percam nenhuma oportunidade que a Secretaria Estadual vem oferecendo. e eu acho muito bonito o quanto o Cozenz com a Secretaria de Saúde estão muito próximos, eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes com os dois, então eu vejo como eles conversam, como o Edivaldo traz os pleitos de vocês muito bem, e o Fábio abraça com muito carinho, então eu quero dizer para vocês, assim, tenho a certeza que o Secretário de Saúde está olhando para os municípios, está atuando para os pleitos de vocês, quando demora para sair alguma coisa, como é modiálise nanu, o que está custando é porque realmente tem a burocracia e tem os trâmites certos, mas não é falta de vontade do secretário e dos deputados, então parabéns a todos os secretários, parabéns secretário Fábio pela atuação que você vem fazendo, parabéns Lucas por propor essa audiência pública e contem comigo, contem comigo aqui no projeto de lei, como o Edivaldo já me falou, contem comigo, o que precisar para defender vocês, porque todas as passas são importantes, mas a saúde com certeza é a principal, porque sem vida o resto não adianta, sem vida não adianta uma educação de qualidade, sem vida não adianta ter uma infraestrutura e uma estrada boa, então realmente a saúde é aquilo que a gente tem que lutar como primordial, então contem comigo aqui na Assembleia, obrigada a todos. Obrigado deputada pela contribuição, a deputada mais jovem da Assembleia, 21 anos, é do país, desculpa, parabéns, eu vou passar a palavra agora para o... Eu vou passar a palavra para o Eduardo Luiz da Silva, que é o secretário executivo do COSEMES de Minas Gerais. Obrigado pela presença. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde deputado Lucas, deputada Chiara, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa aqui, já nome nada, e queria cumprimentar especialmente meu amigo Nauton, que está ali, visitando aqui essa casa e essa audiência tão importante, Nauton que foi num momento muito difícil da SESC, com muitas dificuldades, muita dificuldade, foi uma pessoa que esteve muito próxima do COSEMES, com quem a gente conversou muito, não é, Nauton? Para tentar equacionar todos aqueles problemas que nós vivenciamos aí com a falta de repasse, com a falta de recurso, mas eu tinha no Nauton lá uma pessoa extremamente positiva, que quando ele falava o dinheiro vai chegar, chegava mesmo, e quando ele falava não tem dinheiro, Eduardo, nós vamos pactuar, infelizmente, o dinheiro virtual, e a gente tinha que sentar com os colegas, convencer os colegas que o melhor era pactuar, porque se não pactuasse o dinheiro ia por resolução. E como nós pactuamos, neste ano, aliás, em 2020, 2021, nós conseguimos fazer o acordo com o Estado, através da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a AMM, e fazer o grande acordo que está sendo cumprido pelo atual governo, que é o recurso que está chegando, os quase 7 bilhões de reais que estão sendo investidos na saúde. Então, agradecer, Nauton, pela parceria naquele momento tão difícil e que a gente conseguiu caminhar, mesmo com as dificuldades, respeitando as instituições, SESI e COSEMES, para que a gente pudesse fazer aquilo que era possível no momento de escassez financeira. uma palma. Queria parabenizar o deputado Lucas, o primeiro deputado que eu, como presidente, recebi pós-pleito eleitoral lá no COSEMES, levado pelo Nauton, para a gente discutir algumas pautas da saúde. E, naquele momento, o Lucas apresentou algumas coisas do que ele já colocou aqui hoje, que era a preocupação como gestor que foi durante alguns anos em Oliveira, município da minha mãe, terra da minha mãe, e ele sofria lá com as dificuldades do SUSFÁCIO, com as dificuldades da prestação de contas, enfim, com tudo aquilo que nós, gestores, vivenciamos no nosso dia a dia. Então, enquanto deputado, ele transforma todas as suas preocupações em projetos importantes desta casa e, na fala do presidente desta casa, é um dos deputados mais atuantes que tem apresentado muitas propostas interessantes, não só para a saúde, mas para Minas Gerais. E gostaria, Lucas, de dizer da importância deste projeto, desse PL 2154, que vai possibilitar da mesma forma que o Conasemes tem a nossa instituição mãe, e o Mauro estava brincando aqui que o dinheiro é pouco, mas tem, mas que vai possibilitar que o Conasemes tenha sustentabilidade. A gente, na minha gestão, o Mauro foi o último convênio que o Conasemes fez foi na gestão do Mauro. Se não me engano, em 2015 foi o último convênio. Como não tinha dinheiro para pagar o restante do convênio, algo em torno de 4 milhões que a gente deveria receber, nós fizemos um acordo com a SES já nesse mandato com o atual governo para encerrar amigavelmente esse convênio, porque não ia ser pago. o convênio ia prescrever, a gente ia ficar aditivando e o convênio não ia ser pago. Mas, enfim, nós buscamos outras formas de sustentabilidade, contamos com a colaboração dos municípios que aprovaram naquele momento um aumento do repasse do Cosemes e nós conseguimos fazer uma gestão adequada dos recursos, dos poucos recursos que a gente tinha e avançamos. Mas, esse projeto, deputado Lucas, secretário Fábio, traz a tranquilidade para que os gestores tenham de que o Cosemes vai continuar com a sua vocação que começa lá na gestão do Mauro, que é a vocação de capacitar, de trazer conhecimento para os gestores de Minas Gerais. Nós tivemos que, por escassez de recursos, nós tivemos que abrir mão desse processo, fizemos uma parceria com a ESP em um determinado momento, que capacitou os gestores, mas que não foi possível dar continuidade. E esse projeto, em sendo aprovado nessa casa, eu tenho certeza que é como o nosso presidente do Conasem já sugeriu, e eu tenho certeza que o nosso secretário já aqueceu, um real per capita não seria nada para que a SES pudesse contribuir para que o Cosemes tenha as suas ações de forma adequada. Isso, deputado Lucas, não esbarra de forma alguma na independência dessa instituição. Os convênios que foram realizados sempre fortaleceram essa instituição para que ela pudesse, no seu papel, defender as secretarias municipais de saúde, defender os gestores municipais de saúde. Eu tenho certeza que, em aprovando esse projeto, essa independência que é muito respeitada pela SES, pelo secretário Fábio, nas discussões, e nós sabemos que, mesmo nas parcerias, na relação harmoniosa, nós temos divergências, as divergências são saudáveis, porque faz com que a política pública seja pactuada de forma adequada, que vai dar melhores resultados para o cidadão mineiro e para a população do nosso país. Então, é isso que nós esperamos, que esse PL saia do papel, que se transforme em uma lei e que nós possamos dar sustentabilidade a essa instituição que tanto tem feito e tanto faz pela saúde pública do nosso Estado. Obrigado a todos. Obrigado pela contribuição, Eduardo. Como é que está o seu horário? Eu acho que tem que falar agora. Eu vou passar a palavra, então, para o Fábio Baquerete, secretário do Estado de Saúde, presidente do CONAS, reeleito, isso é importante destacar. Reconheço o grande avanço que tem feito na área da saúde pública do Estado. Então, parabéns, Fábio. Eu tenho certeza que muito ainda tem que se fazer e está no caminho certo para poder fazer essa construção em conjunto com os EMS. Espero também com a Assembleia Legislativa e a CES. Com a palavra. Obrigado, Lucas. Então, primeiro, deputado, parabéns pela iniciativa. Estou falando que estou me sentindo em casa, não pela Assembleia, mas mais por quem está aqui na nossa frente. Estou me sentindo na CIB hoje, porque nós estamos com os gestores municipais e, por coincidência, amanhã eu não vou poder participar da CIB. Ou seja, me sinto muito feliz em estar adiantando hoje esse momento nosso. Então, Lucas, parabéns pela iniciativa. Eu acho que você, como ex-secretário municipal de saúde, trazer isso para o seu mandato é nobre, demonstra respeito pelos seus pares, demonstra que você está valorizando de onde você veio para a política dentro da atuação na gestão municipal. Então, isso traz para esse fórum superimportante com a Assembleia Legislativa, o papel, muitas vezes, mal reconhecido, que é estar lá na ponta resolvendo esses problemas diários. Então, parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui. Eu estava de férias até ontem, mas eu fiz questão de dar um jeito na agenda de estar aqui pelo papel que eu exerço na Secretaria de Saúde, mas o quanto que eu respeito essa relação bipartite. Então, queria dizer que é sempre bom estar com vocês. Queria cumprimentar aqui primeiro o meu par em Brasília, que é o Richan. Estaremos juntos amanhã à noite, quarta-noite, não é, Richan? Quinta-feira. Então, a gente, uma vez por mês, tem esse contato constante, discutindo na tripartite as políticas e o Richan. Nós tivemos o prazer de nos conhecer ainda antes de sermos presidentes, a gente atuando, cada um, eu no Conas e ele no Conasemes. Quando a gente foi viajar para a posse do presidente da OPA, o diretor-presidente da OPA, o Jarbas, a gente teve esse prazer de trocar figurinhas durante quatro dias e a gente já criou essa relação antes mesmo de assumirmos. Nós dois negávamos que seríamos presidentes. Eu falava, eu não vou ser presidente do Conas, ele, eu não vou ser presidente do Conasemes. E o Mauro provavelmente falava, ele vai ser presidente, o Jurandino Conas falava que eu vou ser presidente, então eles venceram a gente e hoje somos presidentes de Conas e Conasemes e é uma relação muito boa que a gente tem, não é, Mauro? Então, cumprimento você também, que ninguém sabe, ninguém imagina o quanto que são os bastidores da CIT, o que se... é muito mais mais complexo do que a nossos bastidores, não é? Lá é mais difícil, mas queria cumprimentá-los e cumprimentar também agora Edivaldo, que é esse presidente do Conasemes, que tem uma relação muito saudável, eu tenho um prazer de viajar com o Edivaldo, eu faço questão dele viajar comigo, e é como é importante a gente estar alinhado na intenção, não é, gente? Como o Eduardo falou, nós não temos que concordar, o Eduardo, eu fui secretário e ele presidente desde 2021, e nós construímos muita coisa junto, e a gente não tem que concordar com tudo, mas nós temos que ter a mesma intenção, e hoje o Conasemes e a SES, não há dúvidas da intenção que nós temos, especialmente no respeito que nós, da Secretaria Estadual de Saúde, aí eu falo pelo governador, temos com vocês que estão na ponta, tudo que a gente tenta fazer, a gente tenta fazer para simplificar, porque a gente sabe o quanto que é difícil o dia a dia de vocês, a gente sabe que vocês em média, tirando o Cacau, gastam 27% do orçamento, o Cacau consegue gastar 15% só, viu, Richan, você acha que não é possível? Com muita dificuldade, ele chega lá em dezembro, faz aquele empenho geral para bater 15%, mas tem uma ótima saúde, o coronel Fabriciano tem uma ótima saúde. Então, em termos gerais, o governador sabe disso, o Eduardo falou do acordo da dívida, do 6.7 bi, vamos lembrar da Lei Complementar 171, que nós fizemos um decreto para liberar esse recurso para vocês poderem utilizar da melhor maneira, porque a gente sabe o quanto que pesa, e a gente sabe o quanto que vocês estão ali na emergência de fazer. vocês não podem esperar. Então, a partir daí, a gente criou, desde a época do Eduardo, agora com o Edivaldo, uma confiança entre Secretaria e Cosemes. E, gente, essa confiança vale muito, vale muito. A gente confiar na relação interfederativa, da intencionalidade, que a gente não... Eu me lembro do Eduardo, o presidente, lá na Fiocruz, a gente discutiu na resolução de UBS, os critérios. Então, tem que haver confiança. Porque, se não, se não houver confiança, a gente não anda para frente. Porque, se a Cosemes achar que a SESC quer passar a perna, e se a SESC achar que a Cosemes quer passar a perna, a gente não funciona. A gente tem que saber que nós podemos discordar, mas construir isso é superlegal. Então, queria, por fim, cumprimentar o Lúcio, nosso vice-presidente do Cosemes, e falar para cada um de vocês, gente. A gente apoia muito qualquer ação de fortalecimento dos gestores municipais de saúde. E eu falo isso com clareza. Vamos falar que nós temos 853 municípios. e eu não estou aqui para julgar, mas nós sabemos que nós temos gestores do Instituto de Saúde que não sabem o que está acontecendo. Nós temos... A gente percebe, no dia a dia, que tem recurso parado, porque nem sabe que nós já pagamos. Tem vezes que o gestor municipal, a gente me cobre, o prefeito me cobra algo que já está pago há dois meses. Me cobram algo que já poderia ser utilizado. A gente percebe que nós precisamos nivelar. sendo muito honesto, nós temos uma alta rotatividade de gestores municipais de saúde. Isso é péssimo, não é, Richan? Quantas por ano? Quantos... 300 por mês. 300 secretários municipais de saúde mudam todo mês. Então, o que está sendo proposto sobre capacitação é o que a gente acha realmente uma saída. Uma saída não. É fundamental que a gente consiga capacitar ter gestores cada vez melhor remunerados e melhor capacitados para que, em termos gerais, porque dentro da discussão da política, dos grupos condutores, das câmaras técnicas, nós temos ótimos técnicos. Dentro da diretoria do COSEM, nós temos excelentes diretores, mas nós precisamos de 853 bons secretários e nós temos que nivelar com os prefeitos da importância de escolherem bons gestores de saúde. Porque nós estamos falando em 30% do orçamento municipal, mais do orçamento estadual, mais do orçamento federal. Então, se não colocar alguém que entende do assunto ou que, pelo menos, se capacite dentro do que está sendo proposto, o município perde muito e o paciente perde muito. E o município vizinho que faz o papel certinho, ele é sobrecarregado por um município que não faz o seu papel. Então, nós temos que jogar com clareza a situação e aí é um papel nosso, secretarista da Autosalte, junto com o COSEMES, de buscar esse entendimento. Nós estamos em um ano eleitoral, novos gestores municipais de saúde irão, além dessa rotatividade, aparecer novos prefeitos irão aparecer. O nosso papel institucional é garantir que se deve investir nos gestores. porque cada real investido nesse gestor, ele faz a diferença. Nós temos um Estado de mais de 21 milhões de habitantes, então, um real por habitante, não é, Richan? Não vai ter onde gastar em capacitação. Richan já pôs... Mas, em termos gerais, além de parabenizar, é colocar a Secretaria Estadual de Saúde realmente à disposição dessa frente parlamentar, Lucas, que vocês possam ter na Secretaria de Saúde alguém que queira fortalecer cada vez mais os municípios. Vocês percebem isso. Eu acho que, melhor do que falar apenas, vocês sentirem isso, eu acho que vocês sentem o quanto a gente escuta vocês, o quanto a gente respeita o papel de vocês. E nós, como coordenadores do cuidado na Secretaria da Autosalte, a gente tem um papel de nortear nessas discussões com o COSEMES, mas quem pega ali o boi pelo chifre, quem é que faz acontecer, são vocês. E a gente vai participar de forma muito ativa na construção e na discussão da frente para que a gente consiga ter COSEMES e municípios cada vez mais fortes. Queria agradecer ao Nalto, porque o Nalto já sentou também lá na Secretaria de Saúde, sabe o sofrimento que é, não é, Nalto? Eu imagino o quanto você é mais feliz hoje, eu vou chegar lá, mas a gente precisa realmente valorizar os ex-gestores, valorizar quem já sentou nessas cadeiras difíceis de sentar e, por fim, colocar a Secretaria de Saúde realmente como protagonista desse processo. Teremos aí, se Deus quiser, estaremos lá em Porto Alegre, não é, Reixão? Teremos a Assembleia no último dia para corroborar, se tudo der certo, como Belo Horizonte sede do próprio próximo Congresso do CONASEM, de 2025. Falei hoje com o governador, ele estará presente, obviamente, nós seremos responsáveis de sediar o maior evento de saúde pública do mundo, porque o último foi de Goiânia, o maior do mundo, e em Porto Alegre vão torcer para bater o recorde, e em Minas Gerais vai bater um recorde que vai ser inquebrável, óbvio. Vocês têm dúvida? São 853 municípios, a gente não bater esse recorde para o resto da vida, não tem, só quando for de novo em Belo Horizonte ou em Minas Gerais, onde for. Mas iremos estar em Porto Alegre para a gente corroborar e comemorar que Minas Gerais... Qual foi a última vez que nós sediamos no Congresso, Mauro? Nem você tinha... Mauro tinha cabelo caia. E deve ter sido um bem pequeno. Então vai ser na Expo Minas, se tudo der certo. Então vai ser um grande evento e a gente fica muito feliz com esse fortalecimento que nós temos dos gestores municipais. Lucas, muito obrigado. Eu tenho que me retirar, porque hoje eu dou plantão, gente, eu sou médico, dou plantão hoje à noite, mas agradecer e colocar à disposição a minha equipe à frente parlamentar e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Fábio, pela... pela sua contribuição, pela sua presença. Eu gostaria de propor, Fábio, a você como secretário do Estado de Saúde, presidente do CONAS, ao Richan, presidente nacional da Secretaria do Municipal de Saúde, ao Edivaldo também. Nós temos dois instrumentos aqui na Assembleia que a gente pode chamar de seminário ou um ciclo de debate. Eu acho que nós poderíamos juntar, sendo o primeiro encaminhamento da frente, além do que já foi proposto de lei, juntar o COSEMES, a CES, a Assembleia Legislativa, a Escola do Legislativo e a Escola de Saúde Pública, junto com o CONAS e o CONASEMES também, para que a gente pudesse fazer um seminário em fevereiro do ano que vem, para a gente tentar trazer os secretários municipais de saúde e a gente fazer um grande debate aqui relacionado a planejamento, orçamento, gestão, políticas públicas, leis orçamentárias. Eu acho que nós vamos trazer para o parlamento quem realmente faz a operação de toda a saúde pública. Então, eu acho que a gente pode engrandecer ainda mais e chamar todos os novos secretários, os secretários atuais, para a gente fazer essa discussão. Nós temos o Conexão Saúde, que teve esse ano, não pude estar. Vocês viram o vídeo? Isso foi sofrido? Estava em Portugal, olha que chique. Mas vai ser em fevereiro. Então, vamos trazer a Assembleia, você vai mandar o encaminhamento, mas talvez a gente traga o papel da Assembleia como um apoiador deste Congresso, que o nosso foco é capacitar os gestores. Então, a gente faz junto com a Assembleia, a Assembleia vem para dentro do Conexão, mas a gente trata isso dentro do... Está previsto para fevereiro, a gente soma os esforços? Ótimo. De nada. Bom que a ideia viu que está no caminho certo. Eu vou passar agora a palavra para Lúcio Alvim, vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, pela sua fala. Tchau. Já tem um valor iniciado, Alexandre. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, deputados Lucas Armá. Boa tarde, Edvaldo, nosso presidente Alexandre, Alexandre, Mauro e Eduardo. Deputado, muito nos honra hoje estar nessa casa com um projeto tão grandioso para nós, gestores, para nós, COSEMES. Eu vejo esse projeto não como uma despesa, deputado. O senhor teve uma brilhante ideia, uma brilhante ideia de levar esse projeto à frente, mas sim como um investimento. Porque, quando a gente investe no gestor, nós estamos investindo no SUS. E o SUS necessita de investimento, de capacitação dos gestores, para que a gente possa estar mais afinado com as discussões de saúde que hoje são levadas juntamente a SES, onde nós caminhamos de mãos dadas, juntos com a SES, nessa construção de políticas. Então, é muito importante para nós, que estamos na ponta do município, conscientizar o gestor que ele tem a condição de ser capacitado, de ter o treinamento necessário, para que ele possa, dentro de sua gestão, fazer os instrumentos de gestão, fazer parte constante do COSEMES. O COSEMES precisa desse investimento para que nós possamos continuar com os projetos de capacitação, os projetos de educação permanente e saúde dos gestores. Então, parabenizo o senhor e já peço aqui a todos os deputados dessa casa que levem esse projeto à frente, que esse projeto é nada mais que um investimento no SUS de Minas. Mais uma vez, Minas saindo na frente através desse seu projeto, deputado. Então, meu muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, Mauro Guimarães, secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar o deputado Lucas, deixar um abraço ao deputado Chiara também, em dois jovens, e mostra a importância dos jovens estarem assumindo os seus papéis nessa importante casa. Cumprimentar o Fábio também, que já se retirou. Cumprimentar o Eduardo, o Edivaldo, nosso presidente, o Lúcio, o Richan, nosso presidente. Isso é bem objetivo, deputado, mas resgatar a vanguarda de Minas Gerais. Eu fui secretário de Saúde há 30 anos, entrei 86 na saúde pública, e, enquanto presidente do COSEMES de Minas, nós conseguimos colocar no nosso estatuto que, uma vez secretário, sempre membro do COSEMES de Minas. Então, os ex-secretários são membros honorários do COSEMES de Minas. Por quê? Porque, quando a gente deixa de ser secretário, nosso CPF nunca mais. E aí os órgãos de controle vêm. E aí a prefeitura, às vezes, está na mão do inimigo ou da oposição, e aí o acesso do ex-secretário àquelas contas que foram dele fica difícil, fica dificultada, e, muitas vezes, impede até uma defesa junto aos órgãos de controle. Então, isso já foi uma ação do COSEMES de Minas, lá atrás. E aí ver a Assembleia Legislativa de Minas Gerais trazendo isso, trazendo essa preocupação, é um momento de muita satisfação poder presenciar isso. A outra questão, deputado, é com relação ao seu projeto de lei que reconhece o COSEMES como entidade que efetivamente representa 853 municípios em Minas Gerais. Então, parabéns por esse reconhecimento, independente do valor que vai ser colocado. Se é um real, se é um milhão, se é dez milhões, não interessa. Interessa é que, com o projeto de lei desta envergadura, o senhor está encabeçando o reconhecimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de um conselho, de um colegiado, que representa o interesse de 853 municípios, 853 secretários municipais de saúde, que, diariamente, estão ali, independente de chuva, de sol, de dengue, de pandemia, de qualquer dificuldade que tenha o gestor, estão ali, em pé e à ordem, para fazer o melhor, com os poucos recursos que nós temos para a saúde pública nesse país. independente, muitas vezes, de baixos salários, de falta de reconhecimento do gestor municipal de saúde. Eu falo que o secretário de saúde, deputado, e o senhor já foi secretário, sabe muito bem disso, a hora que a prefeitura fecha, nós começamos os problemas. Aí faltou sangue, teve acidente, faltou médico na unidade, na UPA, teve um medicamento que não foi entregue, e aquela loucura, à noite, no final de semana, chega na segunda-feira de manhã, os nossos pares, secretário de Educação, Transporte, Meio Ambiente, está tudo bonitinho, cheirosinho, chegando na unidade, nós estamos arrebentados, e ainda tem lá o oficial de justiça, compra-se em 24 horas, sob pena de condução coercitiva, e multa com o CPF, coisa que não acontece com os nossos pares. Mesmo assim, debaixo de sol, debaixo de chuva, o secretário está lá. Então, o reconhecimento desta casa, a quem faz saúde pública, efetivamente, nesse país, é digno de muitas palmas, muito agradecimento. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Mauro. Agora eu vou abrir a fala para os secretários que estão aqui presentes. quem se inscreveu aqui foi o Ricardo Almeida, ao secretário municipal de saúde de Nanuque, presidente do Cosemes Regional de Teófilo Ottoni. por favor. Oi. deputado, não de quem cumprimento a mesa, meu presidente Edivaldo, Reixão, Mauro, Lúcio, Eduardo. Ficou muito fácil a gente falar aqui, a minha fala aqui, depois das colocações, especialmente de Mauro. O que eu gostaria, deputado, era que o senhor, como ex-secretário, também encabeçasse um movimento, não mais de Minas Gerais, movimento de Brasil, de valorização dos secretários municipais de saúde. Esse movimento de valorização das secretarias, a valorização do Cosemes, é de suma importância e vai servir de exemplo para o Brasil. Mas nós precisamos aqui de um movimento de valorização do secretário municipal de saúde. É impossível que a gente continue engessado os nossos salários pela nossa paridade com os demais secretários. Um secretário, como diz Mauro aí, que começa o segundo expediente quando a prefeitura fecha e que não para 24 horas por dia, sete dias por semana. Que muitos deslocaram aqui 700, 800 quilômetros para estarem aqui por saber da importância dessa discussão. Então, esse movimento nacional, para que a gente crie a possibilidade das câmaras municipais, dos municípios, reconhecerem esses esforços dos secretários e darem um salário melhor. Acredito que seja através de uma emenda constitucional, porque lá diz dessa paridade dos secretários, de não haver uma diferenciação. Então, nós teríamos que fazer essa emenda. Mas acho que isso tem que partir de Brasil. Somente com esse reconhecimento do Brasil, que o secretário de saúde é um secretário diferente, até porque ele é o único que coloca o CPF dele à disposição, o bel prazer de um juiz, de um promotor, de um vereador, que nos acusa, que até a vaga que a gente arrumou não serve para o paciente, que a gente é responsável pela epidemia de dengue, que a gente é responsável por a falta de um leite. Então, diante de tudo isso, acho que o senhor tem credibilidade. Eu sempre acompanho o senhor, recebo as publicações dos editais que o senhor faz aí para que o secretário se inscreva. Então, é isso, um militante em defesa da saúde. Sinto muito confortável. Já vi várias vezes aqui nessa Assembleia Legislativa, mas é a primeira vez que eu escuto um deputado falando, um secretário de saúde que sabe como é que é o nosso sofrimento e tenho certeza, se o senhor encabeçar esse movimento, pode se transformar num movimento nacional em defesa, além da secretaria de saúde, do secretário municipal de saúde. E eu, já que eu tenho que fazer uma pergunta, é essa, o senhor aceita esse desafio de encabeçar esse movimento. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Salva de palmas pela sua contribuição. Eu vou passar para o meu jurídico, tomara que eu tenha essa competência legislativa para atuar isso em Minas Gerais. No âmbito estadual, seria os deputados federais, mas é uma sugestão muito importante. Nós vamos tentar ver o que a gente consegue contribuir, porque eu vivi isso. Até é engraçado, eu recebia 4,600 bruto em Oliveira, um município de 40 mil habitantes. Ano, eu recebia 60 mil reais bruto. Eu ordenei 24 milhões ano. você pensa, é uma empresa, é injusto viver o que o secretário de saúde vive, 24 horas, a porta da casa dele todos conhecem, na hora que a bomba estoura, o prefeito liga, é para o secretário municipal de saúde, dengue, pandemia. Enfim, então é importante realmente ter essa valorização e essa diferenciação, porque as outras secretarias fecham, assistente social, educação, enfim, não que são menos importantes, mas a nossa, é o que eu falei, é diferente. Na tela, é número. Lá no pronto atendimento é vida e a gente tem essa função de salvar vidas. E o nosso conhecimento, essa é a entrega que nós queremos fazer. Eu vou passar a palavra para Ariane Beltrame, secretária de saúde de Sobralha. Por favor. Boa tarde a todos. quero primeiramente parabenizar o deputado Lucas e o Cosens e o Conazens pela iniciativa da Lei em Apoio ao Cosens. E a minha fala é também justamente aquilo que o Ricardo falou, só complementando. De fato, pedir socorro para todos nós, secretários, que vivemos essa luta diária. Passa a pandemia, passam situações dolorosas e nós estamos aqui nesse movimento, lutando pela vida dos nossos munícipes e, de fato, é um assunto que a gente vem tomando sempre um pouquinho de discussões nos espaços do Cosens em reunião com a SESI. Então, eu também quero deixar aqui o meu apelo para todos nós, secretários, 853 secretários em Minas Gerais, para que a gente possa ter uma vaga nas discussões enquanto salário. A gente, como o senhor mesmo disse, tem muitos municípios que recebem, tem muitos secretários que recebem até bem menos desse valor que você disse. Então, é o momento aqui de a gente deixar o nosso pedido para um olhar sobre os nossos salários e um bom reconhecimento para todos os secretários. Muito obrigado pela sua contribuição, Ariane. Eu vou passar a palavra para o último secretário, que é o Ricardo Cacau, secretário de Saúde de Coronel Fabriciano, que vai explicar a mágica que ele fez mais de 15% para nós. Boa tarde a todos. Primeiro, para abenizar o Lucas, deputado, pela PL de importante para a saúde pública de Minas Gerais, para a gente estar fortalecendo com as EMS. Agradecer a Edvaldo, o Lúcio, o Richan, por estar presente com a gente, com as EMS, o Mauro, o Eduardo, o Kiara, que já saiu. A gente viu a pesquisa no início e mostrou claro, Lucas, é importante que todos nós gestores, 56% têm pós-graduação. Essa estatística é fundamental para mostrar que sempre estamos buscando nos qualificar e nos melhorar na saúde pública. E, por outro lado, a gente vê que tem uma evasão enorme. Essa evasão, além de tudo que já foi dito aqui de judicialização, do cansaço, de tudo que possa dificultar o nosso trabalho, temos ainda uma prerrogativa que os outros gestores não têm, que nós, cada um que está sentado aqui, tem que ter dedicação exclusiva ao SUS. Ou seja, ninguém aqui com pós-graduação pode dar aula, porque, se tiver uma denúncia no MP, temos que escolher ou dar aula, ou ser gestor e devolver o recurso ou da escola ou do nosso Secretaria de Saúde. Então, eu peço que está aqui o Conasemes, representando aí pelo Mauro, pelo Richan, o nosso Fábio Baquerejo está aí. A gente vai ter várias reuniões de CID, por que não provocar mesmo um piso salarial para o gestor público municipal? Isso é uma honra para nós fazer isso e Minas Gerais ser vanguarda, porque temos que provocar o Ministério da Saúde e pensar sim, porque enfrentamos todas as dificuldades e não podemos sequer ter uma outra função a não ser gestor público municipal. É uma honra para nós ser gestores públicos, mas o mais importante é ter o respeito e a dignidade, porque, muitas vezes, eu lembro muito do meu amigo que foi ex-gestor de Coronel Fabriciano Rubens de Castro e falava assim, é, Cacau, você está assumindo a saúde, o cachorro vira lata tem mais prestígio do que nós, porque solto na rua. Então, a gente fala que nós apanhamos da população, apanhamos do Ministério Público, em casa, somos desgastados pela família, porque nós dedicamos muito mais à gestão pública do que à nossa família, em tempo de presença com a família. Então, a gente poderia pensar, sim, nesse futuro do gestor público do Brasil e Minas Gerais ser na vanguarda, aproveitar a conexão que vai ser em fevereiro, aproveitar o nosso congresso que vai ter em Porto Alegre agora, esse ano, e discutir por que não pensar no piso salarial para gestor público, porque nós cumprimos metas, metas de vacina, metas do Previno Brasil, metas de saúde da mulher, cumprimos metas diariamente. Então, se a gente cumpre metas, nós merecemos um pouco mais de respeito. Então, ter as metas poderia ser um parâmetro para o gestor ter um piso médio nacional de acordo com as metas que ele cumprir. Então, gostaria de parabenizar, Lucas, mais uma vez, Edivaldo, Richan, por esse tão importante movimento aí. Abraço e boa tarde. Obrigado, Ricardo, pela sua contribuição. Para finalizar, eu gostaria de pedir uma ajuda do Edivaldo, presidente do Cosemes. Existe uma possibilidade de as pessoas votarem no site da Assembleia a cada projeto de lei. Eu gostaria que a gente pudesse disseminar esse link para os secretários de todo o Estado, para que pediam os familiares para votarem, para que a gente consiga realmente juntar as nossas forças e mostrar também para todos os outros deputados. São 77 deputados para aprovação desse projeto de lei que vai trazer autonomia ao Cosemes. Gostaria de agradecer humildemente a presença de todos vocês. a gente sabe que já é cansativo as viagens, a distância de que cada um tem com as suas cidades para estar aqui. E coloco o meu gabinete à disposição. Às vezes, vocês têm alguma ideia que pode se tornar lei para facilitar a vida de vocês. A lei estadual dá essa possibilidade de a gente poder atingir a vida dos municípios. E também parabenizar a atuação de vocês e a coragem de enfrentar uma Secretaria Municipal de Saúde com toda a sua complexidade. E eu tenho certeza que, na mão de vocês, de mulheres e homens, já salvaram muitas vidas, às vezes, com uma mensagem, com uma ligação, acordando de madrugada para tentar transferir alguém. Então, queria uma salva de palmas para todos vocês. Parabéns. E, para a gente deixar registrado esse momento, a gente poderia tirar uma foto, chamar todos os secretários para a gente ficar aqui e deixar registrado esse momento que é muito importante aqui para o nosso mandato e também para a história da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente e o público que nos assiste pela TV Assembleia. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.